E a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, vem fechando o cerco ao tráfico de drogas nas BRs que cortam o Estado. Ano passado, o número de apreensões de entorpecentes cresceu 600%. A fiscalização nas rodovias é um trabalho rotineiro da Polícia Rodoviária Federal. E nos últimos anos, as ações no combate ao tráfico de drogas também foram intensificadas. Em 2020, a PRF apreendeu em Sergipe uma quantidade muito superior ao apreendido em 2019. As maiores apreensões foram de cocaína e de maconha. Somente nesta apreensão, em junho de 2020, a PRF apreendeu cerca de 600 quilos de cocaína que eram transportados em um automóvel. A ação aconteceu no quilômetro 93 da BR-101, em Nossa Senhora do Socorro. A droga seria levada para o Rio Grande do Norte. Em algumas ações, a PRF trabalha em conjunto com outras polícias no combate à criminalidade. Quanto maior a integração, maior a parceria, a sociedade ganha cada vez mais. E aqui no Estado teve destaque esse acréscimo, esse aumento, percentualmente também dados absolutos, digamos assim, na apreensão de drogas. A gente pode destacar principalmente maconha e cocaína. Em 2020, a gente teve cerca de 590 quilos de maconha que foram apreendidos. No ano anterior, 86. Então dá quase 600% a mais. E com relação à cocaína, foram 552 quilos apreendidos. No ano anterior, era só 390 gramas. Então, se for colocar em termos percentual, fica realmente absurdo esse acréscimo. E a gente vem com certeza trabalhando cada dia mais para aumentar ainda mais esses nossos números favoráveis aqui no Estado de Sergipe. Além de investimento em capacitação e inteligência, esse resultado também é fruto da sua participação. Isso mesmo, o cidadão também pode e deve contribuir com o trabalho de combate ao tráfico de drogas através de denúncia pelo 191 da Polícia Rodoviária Federal. Pode entrar em contato via telefone 191, fazer um relato de forma anônima, ou seja, ele vai ter a identidade dele preservada. E ele percebendo que qualquer situação que chama a atenção, alguém com uma carga suspeita, numa rodoviária, por exemplo, embarcando num ônibus, pode repassar para a gente. Um vizinho que você sabe que pode viver desse meio ilícito também, entre em contato com a gente via telefone 191. A central vai repassar a informação policial da pista, que vai fazer a abordagem e verificar se algo de ilícito tem naquele local mesmo. A central vai repassar a informação policial da pista, que vai ser um relato de drogas, pode repassar para a gente via telefone 191.